Fala, galera, beleza que é o Wontry e estamos de volta com a nossa série de Kingdom Hearts Team of Melodies. Pessoal, acabou que semana passada não teve vídeo de Kingdom Hearts, quem acompanha aí a sessão de comentários do canal devia estar ciente que eu passei por uma gripe muito forte e que por sinal ainda tô me recuperando. Mas é isso, pessoal, a série tá de volta aí. Ativa. Vamos continuar aí, vou aproveitar aqui a oportunidade também, antes que eu me esqueça, na verdade, pra mandar os dois salves que eu fiquei devendo de mandar nesse vídeo. Então, um salve aí para o Eric Melo e também um salve para o Gabriel Bandeira. E agora sim, vamos pra Destiny Islands, primeiro mundo do Kingdom Hearts 1. Então, fatalmente, a gente tá chegando aí perto do final do jogo, hein. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não tô ficando louco, tô? Eu sei exatamente que lugar é esse. É, essa é a nossa ilha. Onde a Naminé e eu costumávamos brincar juntos. Ei! E aí, Sora? Então, o que você quer fazer hoje? E aí, galera? Estou tão feliz em vê-los, ahn... Ahn, o quê? A gente tá com comida na cara? Por favor, Waka. Só você seria estúpido o suficiente pra não notar que tem comida na sua cara. Ei, uou, isso é golpe baixo, hein. Sei lá, Waka. Acho que a Selfie tem razão. Ahnão, você também, Tidus. Ahnão, vocês são a Selfie, o Waka e o Tidus. Esses são vocês. Você bateu com a cabeça? Não, tô só pensando alto. Eu sei, você tá pensando nela de novo. Ó, saquei. É, ele fica que nem um zumbi quando tá com ela na cabeça. Isso explicaria por que ele tá agindo tão engraçado na nossa frente. Aposto que você quer que a gente vá dar uma volta pra que vocês dois possam ficar a sós, né? Ahn, acho que sim. Tá bem, tá bem. Vamos desaparecer por um tempo. Vai encontrá-la, Vaqueiro. Vamos tentar ficar quietos enquanto espiamos vocês. Ei, o Sora tá falando sério. Deem um espaço pro cara. Tô só brincando. Até mais tarde, Sora. Chave de início. Cartazinha padrão, né. Todo mundo novo que a gente entra. A gente costuma ganhar ela. E tá aí, Ilhas do Destino. Caraca, hein. Mundo do Kingdom Hearts 1. Tá louco. Caraca, a gente bateu num Heartless aí. Dessa vez eu vou fazer o seguinte. Toda vez que um Heartless bater na gente, eu vou enfrentar ele sim. Tem gente reclamando aí que eu não costumo enfrentar nenhum, né. Então ok, cara. A gente passa um tempo aí. Eu não tenho problema nisso. Eu normalmente corto isso do vídeo. E tento não upar em vídeo justamente pra poupar tempo. Mas de vez em quando eu acho que até que não é má coisa não. Por sinal, muitos Heartless aqui, hein. Vai ser meio demorada essa parada. Mas de boa, sei que tem bastante gente aí que gosta, né. De ver esse tipo de batalha aqui. Então vamos que vamos. Ó a vida da criança. O negócio tá sinistro, meu. Vamos usar o fogo aqui. Boa, garoto. Agora não tem jeito não. A gente tem que encher o deck. E aí sim a gente continua a bater que nem louco aí nos Heartless. Olha lá como é que é demorado. Cara, imagina se eu fico o episódio todo enfrentando tudo. O vídeo ia ficar, sei lá, uma hora de vídeo. Bem, só tem essa porta aqui pra ir, né. Tô achando estranha a coloração da areia. Tá bem esbranquiçada, né. Não lembro de no Kingdom Hearts 1 ser assim, não. Mas vamos lá. Pode ser essa daqui. Selecionar bem na aleatoriedade mesmo as cartas. Parada e continuar avançando. Vamos dar uma zoeada aqui, ó. Temos que subir. Sobe, garoto. Cadê? Deve ter uma escada aqui, né. Tem. Padrãozão. Curto bastante a música desse mundo aqui também. Uma música bem... Bem na calma, né. Vamos lá. Não, essa daqui. Essa daqui. Essa daqui pode ser. Putz, o jogo tá dando uma estravada de vez em quando. E eu não sei por que disso não. Vou tentar arrumar pro próximo episódio. Normalmente não trava, né. Deve ser alguma coisa que eu deixei aberta no computador, sei lá. Tá, vamos colocar essa daqui. Pode ser essa daqui também. E a gente continua. Ei, Sora. Qual é a grande pressa? Eu te conheço. Você é o Rico. Opa, valeu por se lembrar de mim. Faz o quê? Umas duas horas? É, esquece. Você tá bem? Ainda tá sob o controle dele? Do que é que você tá falando? Saquei, você deve ser o Rico das minhas memórias. O Rico das minhas memórias? Você fala como se estivesse preso numa terra de faz de conta. Acho que eu meio que tô. Rahaco, você é tão crianção. Como é que você vai tomar conta dela se ficar adindo assim? Ei, falando nela... O que tá acontecendo? Como é que eu vou saber? Seja lá o que for, não pode ser coisa boa. Eu vou avisar os outros. Então eu devia... Eu sei, eu sei. Eu sou o trabalho tomar conta dela. Vai, Sora. Beleza. Caraca, a chave da direção. Tô me enrolando toda aí pra ler os diálogos. Mó viagem. Mó tempão sem gravar da Nissa. Caraca, a gente voltou pro início, meu. Quando a gente começou. Mó viagem aí. Cadê? A gente tem que seguir pra cá, né? Ah, velho. Que loucura. O cara, o Sora não quis segurar na borda, não. Mas ok. Vamos enfrentar esses rartles aí. É, se liga no vidão que tá nisso aqui, cara. Vai ser bom esse mundo aqui pra upar. Deixa eu ver se após o final desse episódio aqui eu... Começa a upar aqui, que com certeza a gente vai precisar... Pro próximo vídeo. Acho que eu tô no nível 49 ou 50. Eu não cheguei a upar, não. Antes de gravar esse episódio aqui, eu tô com o mesmo deck do episódio passado. Até porque eu não tava me sentindo muito bem, então nem jogar eu tava jogando. Foi bem tenso. Os vídeos que saíram semana passada aí no canal eram vídeos já gravados faz tempo, tá? Realmente eu não tava muito bem pra gravar, não. Caraca, velho. O negócio aqui tá... Tá brabo, hein. Esses rartles aqui são chatos, chabessa, né. Os caras ficam mandando uns projéteis na gente. Mas tá de boa, tá indo, ó. Foi. Só mais esse carinha aqui. Mandar uma estocada nele e já era. Fiquei uma carta cinza. Carta de rartles. É... E vamos seguir. Aí, agora ele segurou na borda. Não dá pra entender, né. Ele segura quando quer. Eu não... Não entendo isso, não. Vamos lá, seguir aqui. E os caras ainda tão dormindo ainda. Bom que a gente dá pra... Dá pra gente avançar de buenas. É... Carta sete. Acho que eu vou usar... Carta zero, hein. Vai que... A gente precisa de um... De uma porta aí de cartas altas. É bom sempre ter. Mandei o drible ali. Chegamos aí. Mais uma porta. Carta de número 1. Vou usar essa zero aqui também. Geral dormindo. Que beleza. Vamos que vamos. Só avançando aí. Esse mundo aqui também não é tão longo, não. Então vai ser bem de boa. Eu não sei qual... Pra que servem essas salas que só aparecem fungos? Cogumelos. Se vocês souberem, vocês digam aí nos comentários. Ok. Pode ser essa aqui. Ah, vejamos. Tem uma sala de tesouro. Cadê? Aqui do lado, né. Eu poderia até ir nela. Vou dar uma olhada ali nela pra ver... As cartas que a gente precisa. Não, velho. Sem condição. Olha isso. 33 pontos. Se eu for parar aqui pra abrir essa... Essa sala a gente vai gastar tudo, meu. Todas as cartas e não vai dar em nada. Caraca, a câmera tá dando enrolada aí. O controle tá meio louco. Ok, pode ser essa daí. Putz, eu não gosto não, cara. De ficar muito tempo sem gravar vídeo. Porque a gente perde a prática aí. Acaba que o comentário sai meio zoado. Até pegar o ritmo de novo. É meio chato. Mas fazer o que, né. Caraca, 50 pontos pra continuar. Tô falando que foi bom. Poupar certas cartas aí. Essa carta de save aqui eu nunca usei. Vocês perceberam isso? Ao longo da série eu nunca usei ela. Aí, só dois pontos. Pode ser essa daqui. E vamos lá. A isla! Vamos lá. 讲 tem Cat ноня. E aí, eu tenho algo. Se eu quiser vir a qualquer pessoa. Eu queria abrir e se lembrar de tipo... Não, eu te quero ouvir. Eu tô olhando. Olha, olha lá perto. Aqui vocêlestfur. E aí, eu pediria besar. Eu te quero ouvir. E aí, eu te quero ouvir. Se eu não me engano esse é o primeiro boss do Kingdom Hearts 1 E imagino que ele não seja tão forte não Acho que vai ser bem tranquilo enfrentar ele A gente vai batendo nele aí bem de boa, não precisa nem estocar a carta se bobear Só ir batendo mesmo Mandou um ataque louco ali Acho que é interessante estocar quando é ataque de fogo, uma parada assim Aí eu acho que vale a pena Tomar cuidado pra não morrer aí também, né? Engraçado, a gente bate nos braços dele, né? Normalmente nos chefões a gente bate, sei lá, na cabeça Esse aqui, pelo jeito, é no braço mesmo Enchei a vida aqui rapidão Só pra garantir, né? Ah lá, falta uma barra e meia Tá bem fácil, hein? Chega a ser esquisito, mano É assim mesmo Também eu jogo na dificuldade normal do jogo, né? Isso aqui na dificuldade mais elevada deve ser Muito mais, muito mais tenso Estamos na última barra aí Ele tá invocando uns Harleys aí Pra meio que perturbar a gente Olha, toma dano aqui também, ó Quando ele tá enfiado Com o braço enfiado naquela parada ali Esse ataque aí é diferenciado, hein? Vamos ver se a gente corta ele aqui de uma vez, ó Bom, em carta zero é isso É cortar o ataque do... Dos carinha Cara, olha isso Acho que já era, hein? A gente já passou, basicamente Ó Focou um tiquinho ali Acho que só... Só mandar uma sequência de ataque, ó Já era Que isso Muito fácil, hein? Convenhamos aí Foi bem tranquilão Bom, a gente upou também Acho que eu vou selecionar CP Vamos ver aí, ó Chegou a carta do boss Tá, vou selecionar CP, sim Acho que é mais importante aí Ok Ok I have to keep her safe Nominé Can you hear me? Oh Nominé Zora You really came for me It's you It's really you I've been through so much Just to see you Yes I wanted to see you, too But this isn't right You messed up I wanted to see you But this isn't the right way Nominé? I was lonely for so long I just couldn't bear it anymore So I called out to your heart And had you come all the way out To this place You came for me And I'm so So happy But But to your heart I had to Don't worry I'm here Because I promised That I would protect you Zora Thank you And I'm sorry I'm not supposed to be In this picture That's true But Nominé? That isn't me I'm not there I don't really exist Inside your heart I don't exist In anyone's heart I never have existed anywhere What? What are you saying? What's gotten into you? Weren't we inseparable? Always together? But then You had to go away I came here So I'd never lose you again Was it really me? You wanted to see? Of course it was I know I've forgotten a lot of things In this castle But never anything about you Look You gave this to me Didn't you? You have it My good luck charm No, Zora You can't believe me What am I supposed to do? Think, Zora Think just one more time About who's most special to you Call out to that piece of memory That glimmers faintly deep inside your heart No matter how far away the light gets Your heart's voice will always reach it Who's most special to me? That's an easy one It's you, Namit Oh 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 Quem? Quem era essa? Não consigo me lembrar dela Mas ela me parece tão familiar Namné, Namné Prometido, a gente ganhou uma carta de ataque aí Cara, vocês vejam a bagunça que a Namné fez na cabeça do Sura, né? Ele não lembra mais da Kairi Acabou abandonando o Pateta e o Donald no episódio passado Caraca, tá mó bagunça, meu Mas é isso, hein? Acho que a gente terminou esse mundo Putz, uma parada que eu esqueci de falar Que eu tô trabalhando em um novo projeto de tradução Assim como eu legendei o Backcover Por sinal, vocês gostaram bastante Tô legendando outra parada E vocês vão ver esse tal projeto, esse tal trabalho aí Nessa semana ainda, hein? Vou ver se eu posto quinta Ou no domingo Caraca, ele não quer subir, meu Caraca, que loucura Bugou? Não quer subir, não? Olha que eu tô apertando Ah, agora fui Caraca, que doido Mas então é isso, pessoal A gente continua no próximo episódio Vou precisar upar bastante aqui antes de continuar Por isso que eu vou terminar o episódio por aqui E a gente se vê na próxima Não esquece de deixar o seu like E até a próxima É isso daí, valeu e fui! E até a próxima A CIDADE NO BRASIL